Olá, eu sou o Zubo e hoje estou aqui com o jogo da Dilma, essa fascinante mulher que está destruindo o Brasil, não é mesmo? Tirar pra cá Mano, tem os bordões dela, mano, na moral E eu solto um pouco mortadela Pouco mortadela O que é isso? O que é que a porra é essa? Os gatos transam, parou! Olha o tupete dela, está parecendo mais um Elvis Presley do que a Dilma, porra Olha, o que está acontecendo ali? Ixi, olha o helicóptero O helicóptero, acho que é o da Atena Que porra é essa, mano? De um Pandora, essa mulher está muito louca, mano Não, mano, essa mulher fuma muito chá de daime, só pode Ela que pica, ela que provoca Ela que pica, ela que provoca, ela que pica, ela que pica, ela que pica, ela que provoca Melhor bordão dessa retardada, dessa mulher aí Ainda bem que eu não votei nela Quer dizer, eu nem voto Eu até voto, mas eu não votei O que é isso? Você é louco, moleque? Virei de uma Naruto Jogo estrelas agora, ó Sou tipo Hokage Sou tipo Hokage agora, velho Ó o Tucano do PSDB Esse jogo é maravilhoso Ó o Lua lá no fundo, lá, brisando Isso, bastante moeda aí, viado Opa, um coração Tenho um coração Matei um protestante aqui que veio protestar sobre o meu impeachment Mas eu não vou sair, não vou sair Porra Eu sou a mulher aqui governando no Brasil, porra Ó o tanto de vinheirinho ali Matei o Tucano, viado Matei o Tucano Aqui é PT Partida do Trabalhador Faz muito sentido Tá afundando o Brasil, essa retardada Isso Pulou, pulou Desceu, pulou Boa garota Corre, dá aquela corridinha básica Isso Ela tá fazendo um Cooper aqui pra soltar mais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Matei muitos carinhas Peguei agora Vai Isso, se liga Esquerdista Se liga Eu sou a Dilma Naruto agora Caralho Eu sou a Dilma Naruto Segura essa Ó Meu Deus do céu Eu sou tipo um Hokage nessa porra Quem é esse que chegou aqui Caralho Eu fiz Tomo Kill, viado Ó o louco Ó o louco O dedinho faltando Cê é louco, moleque 143, 4, 5 Eita porra Eita porra Eita viado Só um pouco mortandela nesse caralho Sai daqui gato O gato tá loucão Meu Deus Ai Quase morro Gato Peguei a outra, moleque Sou a Dilma Naruto Nessa viada Ela que pica Ela que pica Ela que provoca Boa, moleque Boa Dinheiro aqui no pai Boa Meu Deus Me dei mal A polícia federal Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o joguinho da Dilma É até divertido O link tá na descrição Se você quiser jogar Se você curtir ou não curtir aí Eu tô saudando A mandioca